Fiquei muito feliz com o nocaute, eu não esperava que seria tão rápido, uma felicidade imensa, algo que eu não consigo explicar com palavras. Ele se sentiu muito feliz, ele não esperava que foi tão rápido e ele não poderia explicar o quão feliz ele estava. A minha maior motivação é que desde criança eu luto e eu tenho muitas pessoas que estavam do meu lado, como meus treinadores, a minha mãe, a minha família, e eles morreram acreditando nesse mês que eu virar campeão do mundo. Essa é a minha maior motivação. Ele é motivado porque ele está lutando desde que ele era um filho, e o outro é motivado, a pessoa que está perto dele, como a sua família, a sua mãe, os seus ex-coitos, os seus amigos, as pessoas que já passaram o caminho, esperando o seu sonho de ser um grande campeão. Obrigado, obrigado pelo boa sorte. Quando eu estou entrando no ringue, eu só peço antes a Deus que ele me dê a vitória. E quando eu estou no caminho ali para entrar no ringue, eu espero que, na verdade, não espero nada, assim, só espero a vitória sendo fácil ou difícil, não é? Quando, antes de ele chegar no ringue, ele me dê a Deus e me perguntou sobre o victor, e não importa como. E quando ele chegar no ringue, ele vai para uma luta, para dois rounds, para um KO, não importa como, vai ser fácil, vai ser um KO, vai ser difícil. E ele sempre está procurando o victor, não importa como. Na minha opinião, hoje o MMA está muito forte no Brasil. Os lutadores de kickboxing acabam tendo trabalho só fora do país mesmo, no caso da Europa, dos Estados Unidos. e no Brasil, na verdade, existe um grande legado, que é fora Holanda, Tailândia, tem Curitiba, que é um grande legado com mais de 50 mil praticantes de Muay Thai e 30 mil lutadores. O MMA tem aumentado em todo o mundo, no Brasil é o mesmo, e para o kickboxing brasileiro, é muito difícil, porque não existem grandes eventos. Então, para os kickboxing brasileiros, eles têm trabalho, têm trabalho, eles têm que ir para fora, na U.S. e na Europa, para procurar eventos melhores, melhores shows, porque no Brasil não tem... não existem shows como esse. É porque eu tenho, desde criança, um sonho de ser campeão mundial, e eu espero, com que eu trazendo esse título do GLORE, levando o título do GLORE, que o Brasil comece a ter mais eventos de lutas, que os atletas brasileiros tenham mais oportunidades também. e esse eu não migro, porque o meu sonho é ser campeão mundial, e ser conhecido como o maior nome da trocação mundial. Ele não queria ir para o MMA, porque, desde que ele era um filho, ele tinha um sonho, ele queria ser o campeão mundial, e ele queria trazer esse título para o Brasil, e tentar aumentar o kickboxing no Brasil também, aumentar os shows no Brasil, para dar oportunidades para outros lutadores, e para outras pessoas. E, por isso, ele não pensa em ir para o MMA agora. Ele queria ser campeão mundial, e ele queria fazer melhores coisas para o Brasil também. Porque, no Brasil, desde criança, você aprende a concorrer com as coisas, ou você ser mais rápido, ou você ser mais forte. Às vezes, alguém pega, toma alguma parada sua, você tem que ir lá e discutir aquilo, resolver essa relação. E, desde criança, você vai aprendendo a ser um guerreiro. tipo, crianças brigam, né? Crianças mesmo, assim. Um neném já brigam. Então, essa relação do esporte, do brasileiro ser agressivo, isso tem total responsabilidade, esse termo de ter grandes lutadores no nosso país. É porque, no Brasil, desde que você é um filho, você tem que começar a argumentar sobre as coisas, e lutar sobre as coisas, desde que ele é um filho. Então, você tem que ir para as coisas que você quer, e você tem que ter seu espírito forte. e, então, você cresce assim, e, eu acho que, por isso, você se torna um bom lutador, uma boa competição. E, hoje em dia, você pode ver, na televisão, os lutadores de boxeiro, na internet, os lutadores de boxeiro. E, no Brasil, você tem muitas opções, você pode ser um jogador de futebol, ou você pode ter um trabalho normal, um bom trabalho, e, agora, você pode ter o sonho de ser um lutador, e, um filho brasileiro, crescer com esses problemas, esses argumentos, e ter um espírito forte, forte.